Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e nós falaremos um pouco do Maquiavel, mas o intuito é falar de todo o livro do Príncipe. Maquiavel nasceu na Itália, em maio, e viveu de 469 a 1527. Ele era político, historiador, escritor e fez várias obras. Entre elas, que o Príncipe é mais conhecido, mas nós temos a Arte da Guerra, o mesmo nome do livro do Sunso. E nós temos também um outro livro, que é o Mandrágora. O Príncipe foi escrito em 513, muito cedo, mas ele só foi impresso, só foi lançado em 1532, ou seja, após a morte de Nicolau Maquiavel. O primeiro livro, o primeiro capítulo é este aqui, de quantas espécies são os principados e de quantas são as maneiras de adquirir. Então, nos dez primeiros capítulos do livro, você vai explicar isso, o tipo de principado, os seus modelos e como pode ser conquistado ou adquirido. Entre um deles, ele diz que são os principados de sangue. Os principados de sangue, claro, são aqueles constituídos por dois motivos. Ele não falou da deidade, ele falou de sangue. Então, no sentido de luta, de conflito. O outro, é que ele referiu-se, é que no primeiro capítulo, no capítulo 1, foi isso aqui, que é de longa data, ou seja, principados que são antigos, que são de um tempo mais remoto. A outra questão é que ele fala dos principados novos. Novos são aqueles que você terminou de chegar no reino e conseguiu conquistar aquele principado. Mas ele também fala nesse mesmo capítulo, no capítulo 1, ele vai falar daqueles que são inteiramente novos. O que é que é inteiramente novo? Ou seja, havia um espaço grafo vazio e alguém vai lá e começa a formar um reino, um império ou um principado. Então, são inteiramente novos. Um outro aqui, é que ele coloca que são aqueles criados por sujeição. Ou seja, você foi lá, venceu alguém, superou alguém, sujeitou esse sujeito, esse governante, esse principado, esse reino. Então, vai ter, vai ser chamado de sujeição. O outro modo, outro tipo de principado, é exatamente aqueles que são adquiridos por tropas próprias. Pessoal, ele explica muito bem, em todo momento, o que são essas tropas próprias, o que é virtudes. Então, ele vai explicar exatamente aqui, ó, tropas próprias. Ou seja, eu tenho meu próprio exército, eu tenho minha luta, eu uso estratégica, eu vou lá e conquisto esse principado. Ok? Porque também pode ter outro tipo de principado. Nesse caso aqui, ele fala também no capítulo 1, a questão dos principados adquiridos por sorte. Claro, não é ele o único pensador, escritor, que fala da ideia de sorte. Muitos outros autores falam dessa ideia também, de 1% de sorte, 99% de competência. Então, ele fala que um dos modos principados de conseguir o principado pela sorte, é claro, é a morte do príncipe. Que pode ser natural, pode ser objetivo, pode ter sido causado por alguém que não tenha sido necessariamente o sujeito envolvido. Ele comenta também, no capítulo 1, a questão dos principados conquistados com valor. O que que Maquiavel coloca com valor? Ele considera, por exemplo, competência, seria um valor. Ter armas próprias, que um exército com armas próprias, que consegue bem. E segundo, ter também muito dinheiro, ou virtudes também. Então, ele considera por valor, ou por competência. Então, se tiver sorte, competência, dinheiro, se tiver algum público acionado, esse é algo altamente positivo. Ok? Tenham bons objetivos, boa competência e bye bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí